Esse que é um carro que eu comprei com o intuito de trabalhar, né? Então ele tá aqui. E pra viagens também, a gente quer fazer algumas viagens aí no futuro, algumas viagens como essa que a gente fez pra Espanha agora, algumas viagens mais longas. E o GPL ajuda muito, o espaço na mala ajuda muito, e o espaço pras crianças aqui também ajuda muito, tem muito, é muito, muito grande. Então assim, é um carro muito fiável, é um motor muito fiável, tem tido muito boas recomendações, e a gente conseguiu hoje, graças a Deus, fazer esse investimento depois de muito trabalho, também para o trabalho. Então a gente trabalhou bastante pra conseguir comprá-lo, pra conseguir melhorar as condições de trabalho também. Tá na moto é muito desconfortável, e como esse GPL realmente a gente gasta igual que a gente gastaria na moto, e tem o para-choque, né? A moto, o para-choque, é os peitos. Eu sempre brinco dizendo isso. E o mais incrível, o mais incrível de tudo, é que é um carro de dois mil reais. Olha que inacreditável, né? Bom, aí tá aqui o carro, a pessoa vai gravar pra você, se prepara pra gravar. Aí fui buscar as meninas na escola, e cai uma fruta em cima. Então vamos lá, vamos começar. Não sei nem o que é isso aqui. Vou lavar pra tirar isso aqui agora, deixar tudo bonitão, pra mostrar pra você o coçante. Como é que a pessoa lava o carro desse jeito, ó? Repara, vai pra cima d'água. Toma banho, Chico. Vamos lá, vamos limpar tudo. Eu trabalho pra tirar aqui, meu filho. Eu trabalho, eu tenho um restinho ali ainda, ali por baixo. Vamos lá, vamos deixar o almoço único pra tomar capa pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau. E sem dúvida é uma das grandes vantagens de casa, poder limpar o carro. E vamos lá, vamos ao nosso tour. Esse é um Ford Fox, tá aqui ele, quando você quiser ver, tá aqui o ano. Ele é de 99, é de março de 99, tem sempre aqui na matrícula, nas matrículas mais antigas, nas mais novas não vem o ano. E esse aqui é um dos grandes diferenciais, tem que ter esse adesivo aqui, veículo a gás. Esse é um dos grandes diferenciais desse carro, já que ele foi pra trabalhar, não é? Então tem que ser a gás, que é muito, muito econômico. Chico aqui, animação. Meu Deus. Ó, então vamos lá, vamos conhecer o moço. Esse é um Ford Focus carrinha, né? Ele tem essa traseira muito grande, que é outro diferencial. E tem um espaço gigantesco aqui dentro, gigantesco. Ó, isso aqui, mano, é muito grande, muito grande. O banco já tá quase todo pra trás do meu aqui, ó. Tem espaço à vontade pras meninas livres. Já tem uma roupa de livre ali, eu tava a limpar agora. Livre já batizou, ó, teve doente essa semana. Já deixou até a marquinha dela aqui, ó. Já mostro aqui a parte de trás pra você. Vou começar aqui por fora. Esse aqui é um jantro 15 polegadas, né? É um aro 15. Lembrando que aqui em Portugal, isso aqui tem que estar no documento. Não esquece disso pra você não ter problema. Então tá aqui, ó, aro 15. Já vem dele. Tá aqui da, da... Direto da Ford. Tá aqui o Chico me chamando pra brincar. Chico, Chico, vamos, Chico. Eu, vamos lá. Tá aqui o bichinho. Impecável. Tá realmente muito, muito, muito conservado. Apesar de um carro ter já uns bons anos de idade aí. Ele tá mesmo inteirinho. Olha que bonito. O que tem que fazer aqui nesse carro realmente é dar uma... Tem que limpar aqui, vitrificar esse farol. Mas no mais, você pode ver. Não tem batida, não tem amassada. É um carro que tá mesmo muito conservado. Carro de procedência. E deixa eu mostrar pra você aqui... Uma das coisas que realmente... Fazem com que esse carro seja fora do sério. Ele é a gás, né? Como eu já falei, você vai estranhar. Olha o pneu suplente que tá aqui, né? O step, como a gente chama no Brasil. Tá aqui as coisas, tá tendo patins aqui. E deixa eu mostrar uma coisa pra você que eu não tinha mostrado. Olha onde é o cilindro do gás. Olha que curioso, ó. Ele fica no pneu step, no pneu suplente. Tá aqui o pneu que tá ali aqui embaixo. Eu posso deixar ele fora. Tem uns sprays que você usa pras casas furar, você não tem problema. E olha o tamanho dessa mala, mano. É muito grande, cara. Muito grande. Você consegue ainda rebater e vai até lá na frente. Fica esse espaço aqui inteirinho pra levar o que você precisar. E é um detalhe, mas olha a ponteira como é bonita, ó. Super esportiva e tal. Eu acho que ela combinaria mais até com o golfe ali, né? De repente fazer essa troca e pular pro golfe. Vou deixar o golfe mais pra parte esportiva. Tudo, mas olha como fica bonito. É um detalhezinho de ponteira que fica tudo legal. Vou até limpar isso aqui. Eu vou ter esses pequenos detalhes, ó. Olha aí, Diego. Tem que passar na DSP pra fazer essas limpezas aqui, ó. A melhor estética automotiva do Rio Grande do Norte. Vai ficar lindo. Vou terminar de limpar agora. Ou lavagem mal feita essa de tio Maico. Simbora. E vamos agora pra dentro. Vamos ver aqui por dentro. Comoção. Tá aqui o motor Ford, o motor fiável. Ele que tem toca-fita. Inclusive, meu vizinho, ó. Tô cobrando a você. Ó, vizinho. Vai dar uma fita de selo de avião pra eu ouvir aqui. Uma fita cassete. Tem uns carregadores que você bota aqui que ele dá frequência e você consegue ouvir bluetooth pelo rádio. Eu uso de vez em quando aqui também. Mas eu gosto de ouvir um rádiozinho. Inclusive, deixa eu até ligar agora aqui. Eu acho que tá na Geice agora aqui, ó. Geice FM, ó. 90.8. Já tá a musiquinha aí já, ó. É. Show de bola. E tem até o comando no volante aqui, ó. Aí. Troca aqui a rádio também, né? É estilo, meu amigo. Estilo. Tá aqui, ó. O gás. Se eu ligar aqui, ele vai na gasolina no vermelho. Mas já tá no gás. Tá um pontinho agora. Eu rodei 284 km agora. Gastei três pontinhos. É mais ou menos um pontinho de gás. Tem quatro. É mais ou menos um pra cada 100 km. Agora 10.56. Tem aqui um insuportes que eu coloquei pra trabalhar. Tem aqui outro pra gravar. Aquele lá é o chique que vocês já conhecem. Tem toda a parte, né? Direção hidráulica, né? Direção assistida, como chama aqui em Portugal. Tem vida elétrica aqui na frente. A mala você pode abrir aqui. Ou você pode abrir aqui na chave, ó. Tá aqui a mala pra travar o carro e destravar. Tem trava elétrica. Acho que no mais é isso, tá ali. Tem outra do passageiro. Tem muito, muito espaço. Tem dois suportes aqui. Um monte de moeda das entregas, né? Como eu falei, é um monte de moeda pra troco. Aqui na Globo dá troco. Tá aqui as gojetas que recebi ontem. E aqui tem outras. Ó. Carro pra trabalho. Tá realmente altamente. E uma coisa que o pessoal comentou aí. Eu tava fazendo live já. Não tinha falado do carro especificamente. Mas o pessoal tinha falado. Que esse aqui é o nosso primeiro carro. Sem o teto tá caído. Olha que bonito, ó. O teto tá fixado. Esse carro aqui não ficou tanto tempo exposto lá de fora. Então não teve tanto problema de oscilação de temperatura, né? Que é isso que faz com que os tetos caiam. Apesar de que parece que o último usuário dele era fumador. Era carro de fumador. Tá meio escuro aqui, ó. Apesar dali não permitir. Algumas pessoas fumam dentro do carro. Infelizmente ficou assim. Depois eu vou tentar mandar fazer uma limpeza agora aqui. Deixar todo geralzinho. Mas tá aqui tudo inteirinho. A luzinha tudo funcionando. Tá realmente tudo funcionando. Deixei aqui um suportezinho aqui pra ali vir assistir, né? Quando ela vai com a gente aqui andar. E no mais é isso. O carro realmente tá cinco estrelas. E voltando aqui. A hora aqui. Já algumas horas depois. Já fui trabalhar. Tá a bolsa aqui. Já peguei as meninas na escola. Hoje foi um dia bem cheião. Rodei no almoço. Volto já já pra rodar. Tô até com outra roupa. Vou treinar também. E vou falar um pouquinho sobre o carro. Esse que é um carro que eu comprei com o intuito de trabalhar, né? Ele tá aqui. E pra viagens também. A gente quer fazer algumas viagens aí no futuro. Algumas viagens como essa que a gente fez pra Espanha agora. Algumas viagens mais longas. E o GPL ajuda muito. O espaço na mala ajuda muito. E o espaço pras crianças aqui também ajuda muito. Tem muito, muito, muito grande. Então assim, é um carro muito fiável. É um motor muito fiável. Tem tido muito boas recomendações. E a gente conseguiu hoje, graças a Deus, fazer esse investimento depois de muito trabalho. Também para o trabalho. Então a gente trabalhou bastante pra conseguir comprá-lo. Pra conseguir melhorar as condições de trabalho também. Tá na moto é muito desconfortável. E como esse GPL realmente a gente gasta igual que a gente gastaria na moto. E tem o para-choque. A moto, o para-choque é os peitos. Eu sempre brinco dizendo isso. E o mais incrível, o mais incrível de tudo. É que é um carro de dois mil reais. Olha que inacreditável, né? Aí o povo vai dizer, ah, não acredito que esse carro foi dois mil reais. Esse carro foi dois salários mínimos. Salários de Portugal, 665 euros. Esse carro custou 1.250 euros. Então ele custou dois salários mínimos. Dois salários mínimos no Brasil, 2 mil reais. Sempre levando em redação o poder de compra. É assim que se pensa de uma moeda pra outra. E não pura e simplesmente convertendo, fazer aquela conversão burra, né? 1.200 vezes 7, 6 e pouco. Daria em torno de 8 mil, o que ainda é muito barato. Mas a gente sempre leva em consideração o poder de compra. Com dois salários eu comprei esse carro. Com dois salários no Brasil, 2 mil reais. Seria mais ou menos o preço dele, 2 mil reais. Eu acho que eu não comprei nem meu fusquinha lá. Meu fusquinha lá foi mais que isso. Foi 3 mil na época. Vai, pronto. Tá aí mais um carro pra trabalho, graças a Deus. E lembrar que um ano atrás a gente tava de bicicleta. Eu tava indo deixar a tarinha de bicicleta na escola. Não, essa época não tanto. Mas a gente tava andando de bicicleta porque eu tava sem dia de passagem. Pra ver como Deus é bom e como é... Como o mundo gira, né? Como as coisas funcionam. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso no futuro. Um ano atrás a gente tava realmente no aperreio. Livinha tava pra nascer a qualquer momento. E a gente ali... Cara, foi sofrimento. Então hoje, graças a Deus, a gente tá com mais um carro aqui. Baratinho, velhinho. Mas é quitado, é nosso. Tem tudo que a gente precisa, graças a Deus. Dá graças a Deus em cada vitória. Ainda não é um carro novo. Vai chegar o tempo pra isso. Tem gente que ostenta carro novo. Eu prefiro agradecer pelo meu carrinho velho. E tá aqui feliz com ele. E pronto. Um dia a gente chega lá. E se não for pra chegar também, vou estar feliz com o que tiver. Seja de bicicleta, seja de andar na pé. O importante da vida é ser feliz. E agradecer por todas as coisas sempre. Então nunca deixe sonhar. Mas deixe sempre o like. Já se inscreve se não é inscrito e vem pra cá. Acompanha a gente todo santo dia. Faça chuva, faça sol na saúde e na doença. Já estou rouco mais uma vez. Tá na rua o tempo todo. Mas faz parte, faz parte. Com o nosso trabalho, com o suor do nosso trabalho, a gente conquista tudo, graças a Deus. Beleza? Então, esse foi o capítulo de hoje. Espero sinceramente que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus. Todos um ótimo dia. Até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal. Convido todos os dias. Portugal Diário. Tchauzinho. Tchauzinho.